Midinho, o pequeno missionário em Pedro Mega Jesus Viu só como eu fui corajoso? Expulsei aquela ratazana em um segundo! É verdade, eu não teria essa coragem! Tenho nojo de rato! Ah não! Não me machuque! Puxa, parece que alguém está correndo perigo! Vamos lá ver! Puxa, é um assalto! Ih, a coisa tá tensa! Se não fossem tão grandes, eu até ajudaria! Mas não sou louco de me meter! Vai, vai, passa tudo! Calma, vou entregar! Ei, você não conhece esse garoto? Esse que está sendo assaltado? Eu? Eu não! Imagina! Nunca vi mais gordo! Eu jurava que você o conhecia! Não, por favor, não me batam! Vamos embora, antes que a coisa sobre pra gente! Acho que a cena ficou boa, não? Até parecia um assalto de verdade! Pois é! Essa peça sobre o bom samaritano vai ficar super! Tenho certeza de que a igreja toda vai gostar! Puxa, ainda bem que aqueles bandidos não viram a gente! Espero que não tenham feito mal ao garoto! É mesmo! Bem, vou indo nessa montanha! Até depois! Até! É! Brother, será que o Midinho está bem? Ah, acho que ele conseguiu se livrar! Afinal, ele é de Jesus! Oba! Vem na hora do desenho animado! Você não me ajudou, Montanha! Por sua culpa eu estou assim! Chega! Vou ver se encontro o Midinho! 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 Midinho, você tá aí? Foi tudo culpa minha! O Midinho foi massacrado por eles e eu não fiz nada! Do que você está falando, Montanha? Midinho! Você está bem? Eu sei que o que eu fiz não tem perdão! Se você não quiser falar comigo nunca mais, eu vou entender! Hã? Como assim? Hoje eu passei por aqui quando você estava sendo assaltado por aqueles grandalhões armados com pedaços de pau! Eu vi que era você, mas fiquei com medo e não fiz nada pra ajudar! Montanha! Eu não fui assaltado de verdade! Era só um ensaio para a peça O Bom Samaritano que vamos apresentar na igreja! Ah é? Ufa! Que alívio! Mas mesmo assim, isso não tira minha culpa! Podia ter sido verdade, né? Eu não mereço a sua amizade! Não diga isso, Montanha! Afinal, o que você fez é mais ou menos parecido com o que o apóstolo Pedro fez ao Senhor Jesus! Verdade! Pedro também pisou na bola com Jesus? Puxa! O Senhor Jesus deve ter ficado muito bravo com Ele, né? Nada disso! Escuta a sua história! Tá bom! Após a Santa Ceia, Jesus foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Esta noite, todos vocês me abandonarão, porque diz a profecia, Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho irão se dispersar. Mas depois de eu ressuscitar, irei encontrar vocês na Galileia. Ainda que todos o abandonem, mestre, eu nunca o abandonarei. Em verdade, digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, não o negarei. Mas pouco tempo depois, o Senhor Jesus foi preso e levado a Caifás, o sumo sacerdote daquela época. E Pedro seguiu tudo de longe. Você não é um dos discípulos daquele homem? Não, não sou! O que é essa sua doutrina? E o que fazem seus discípulos? Eu já falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam. E nada disse em oculto. Então por que você me pergunta isso? Pergunte aos que me ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eles sabem o que eu disse. É assim que responde ao sumo sacerdote! Se eu menti, prove. Se falei a verdade, por que me bateu? Por acaso você não é um dos discípulos daquele homem? Eu? Não, não sou! Ah, você é um dos discípulos de Jesus. E eu vi você com ele no Monte das Oliveiras. Você está enganado! Não era eu! Ah! Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Puxa! Pedro fingiu que não conhecia o Senhor e logo depois disso Jesus acabou sendo crucificado. Aposto que o Senhor Jesus ficou muito magoado com o Pedro. Nada disso! E a prova está que após ressuscitar, na terceira vez que Jesus apareceu para os seus discípulos, Ele falou com Pedro. Simão Pedro, você realmente me ama mais do que os outros? Sim! O Senhor sabe que eu amo! Cuide dos meus cordeiros. Simão Pedro, você realmente me ama mais do que os outros? Sim! O Senhor sabe que eu amo! Pastorei as minhas ovelhas. Simão Pedro, você realmente me ama mais do que os outros? Claro que sim! O Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu o amo. Cuide das minhas ovelhas. Ahá! Está vendo? Jesus perguntou três vezes porque não confiava mais no Pedro depois do que ele fez. Não! Pelo contrário! Como Pedro havia negado Jesus três vezes, o Senhor repetiu a missão que lhe estava dando três vezes. É como se cada confissão de Pedro anulasse uma negação que ele havia feito. E como prova de que o havia perdoado, pois sabia que Pedro estava arrependido, Jesus confiou a ele a responsabilidade de cuidar daquilo que mais ama, suas ovelhas. O Senhor Jesus é mesmo maravilhoso! E como seguidores dele, devemos tentar agir do mesmo modo. Puxa! Valeu mesmo, amigão! Você é um exemplo pra mim! Fico muito honrado, mas lembre-se de que o exemplo máximo será sempre... O Senhor Jesus! É isso aí! Por isso devemos sempre seguir o seu caminho! Pode acreditar que eu vou dar o melhor de mim para fazer isso! É isso aí!